Não é para posar é nada, se posar no banco Eu vou dormir porque o banco vai toda a banar Acontece bem assim, porque antes de ir-se toda a banar, vamos a banar o banco Leva a dinheira no outro tempo Isso é lindo Se o vídeo vai por a malta do outro Vamos apanhar sem uma acelera O cara está a seguir este primeiro, por cima pelo direito Está se a cagando a outra já, não é? Este também é mais minha Eu estou para a faculdade, que é o outro Agora, vamos lá Quero que eu vou para a faculdade? Estar aqui, vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.